Quando chamarem nome e sobrenome, o teu nome vão chamar Quando chamarem nome e sobrenome, o teu nome vão chamar Quem não tiver convite para ir no Buda, no telefone para ver foto Quem não tiver dinheiro para perder, no telefone para ver Quem não tiver dinheiro para perder, no telefone para ver Canuma Tu llegas a pé desta cena e vamo lá Quando chamarem nome e sobrenome, o teu nome vão chamar Quando chamarem nome e sobrenome, o teu nome vão chamar Quem não tiver convite para ir no Buda, no telefone para ver foto Quem não tiver dinheiro para perder, no telefone para ver Quem não tiver convite para ir no Buda, no telefone para ver Quem não tiver convite para ir no Buda, no telefone para ver